O bagulho doido é o que? É praia! Às vezes você vem do lado do vendedor, toma aqui, ó! Olha o queijinho assado, você toma aquele susto. Aí, meu irmão, chega o cara lá vendendo oxigenada e pó descolorante, já misturado com sei lá o que, meu irmão. Eu sei que o bagulho bate o efeito rapidinho, pinta o cabelo rapidinho. Mas se você vacilar, seu cabelo fica com cor de ferrugem. Pega a visão no tempo que você vai deixar na sua cabeça. Deixa o dia todo, se puder. Rapaz, eu sou do tipo de pessoa que sei nadar, mas não confio na minha natação. Meu brother falando assim mesmo. Boca preta, bora subir na pedra ali cedo, bora pra gente viola? Pão, rapaz, eu tava querendo, né? Mas não vou confiar na minha natação, não, negão. Vai que o tubarão me pega no meio do caminho, ou eu caio no buraco e se afogo no fúne, no fúne. Esqueça. Rapaz, me inventaram de 10% do gassum na praia, que bagulho doido. Eu consumindo, bebendo, bebi água de coco, comi a cara de givis, comi o bagulho todo. Na hora deu 150 contas, eu falei, só tenho isso pra gastar. O gassum encostou em mim e falou, cero, qual foi dos 10%? Eu falei, como é, negão? Os 10%. Quanto é esses 10%, 50%? Ah, negão, tem como eu lavar uns pratos aí, não? Vai um saquitando, limpar alguma coisa aí, porque 50 contas eu não tenho, não. E no dia, cero, que eu fui pra praia, tava bebendo, vindo uma novinha de quebrada. Falei, vou chegar, porque boca preta é ousado. Cheguei nela, ela falou, e aí, vai bancar minha rainha aqui, hein? Eu falei, do mesmo pé que eu tô vindo, do mesmo pé que eu tô indo embora. Me saí. Primeiro, que eu não gosto de cerveja. Segundo, meu negócio é quente. Terceiro, eu não pago nada pra ninguém. Eu vendo essas faturas chegando alta, meu negócio é, ó. Cula, negão. Cule-lives. Levo frango. Quente, cerveja. Quem quiser beber cerveja, bebe cerveja. Quem quiser beber quente, bebe quente. Mas trago meu culé com gelo, meu irmão. Tá ligado? Pra economizar, porque pra praia, tá caro, sacana. A praia tá caríssima, irmão. Você já viu o preço da passagem do Buzivis? Cinco conto, já vai fumaça. Você acha que eu vou tá tirando cinco conto direto pra ir pegar buzua? Eu pulo é a catraca, meu irmão. Tem um vídeo de tubarão chegando na beira da praia e voltando. Um bagulho desse não pega anachio da canela e não arrasta pro meio do mar, cê, irmão. Arrasta, porra. E o mar foi menos pesquisado do que o universo, do que o espaço. Olha aí que bagulho doido. A galera sabe mais do espaço do que no mar. Vai ver que tem tubarão megalodonte. Megalodente. Megalodivis. Se você tá gostando dos vídeos de Boca Preta, deixe seu like e seu comentário pra fortalecer a família. Tamo junto, é nóis.